A CIDADE NO BRASIL Era correria pra caramba, muito sonho e pouca grana Só quem tava lá pra saber como foi Eu pedi tanto ou mais chance só Sonhei de um jeito e Deus fez melhor A preta venceu, encheu a mamãe de orgulho Lutei pra caralho, conquistei os meus bagulhos Até lá na gringa eu tô fazendo barulho No funk ao pagode, dominando tudo A preta venceu, encheu a mamãe de orgulho Lutei pra caralho, conquistei os meus bagulhos Até lá na gringa eu tô fazendo barulho No funk ao pagode, dominando tudo Aceita que a noite é puro Foi de caixinhas pro mundo Vixe, acabei de passar no bairro onde eu morava Nossa, ainda tem a pracinha que a gente brincava É, raiz, lá eu fui tão feliz Era correria pra caramba, muito sonho e pouca grana Só quem tava lá pra saber como foi Eu pedi tanto uma chance só Sonhei de um jeito e Deus fez melhor A preta venceu, encheu a mamãe de orgulho Lutei pra caralho, conquistei os meus bagulhos Até lá na gringa eu tô fazendo barulho Do funk ao pagode, dominando tudo A preta venceu, encheu a mamãe de orgulho Lutei pra caralho, conquistei os meus bagulhos Até lá na gringa eu tô fazendo barulho Do funk ao pagode, dominando tudo Aceita que a noite é puro Foi de caixinhas pro mundo O urso O urso O urso O urso O urso Amém.